Música Superior Tribunal de Justiça revoga medidas cautelares de César e Batiste A maioria dos ministros da sexta turma do STJ acolheu o recurso em habeas corpus impetrado pela defesa de César e Batiste Com isso, as medidas cautelares impostas pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em substituição à prisão preventiva foram anuladas O italiano César e Batiste foi preso em flagrante por suposta tentativa de evasão de divisas em 2017 na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, quando tentava ir para Bolívia Com ele, a polícia encontrou cerca de R$ 25 mil em dinheiro A prisão, inicialmente em flagrante, foi convertida em preventiva e posteriormente substituída por medidas cautelares De acordo com o relator do recurso no STJ, ministro Nefe Cordeiro O TRF3 não indicou circunstâncias concretas para justificar a necessidade das medidas aplicadas